Os 5 passos pra motivação do emagrecimento. Por acaso, minha mora, te falta motivação pra emagrecer? É uma das coisas que eu mais ouço, né? Já eu não tenho motivação. Motivação pra fazer o que tem que ser feito. E se eu te disser que existe sim como construir essa motivação dentro de você pra ela impulsionar o seu resultado? Fica aqui comigo na live de hoje que você vai aprender os 5 passos práticos pra você desenvolver a motivação do emagrecimento. Porque a motivação não é uma coisa que surge do nada, que você espera ela chegar. Não! Você consegue desenvolver e aí sim ela vai impulsionar o seu emagrecimento. Bom dia, minhas amoras! Como vocês estão? Tudo bem? Minhas lindas, não consegui entrar no YouTube hoje. Por isso que até atrasei. Meu Deus, atrasei 4 minutos. Eu que sou tão pontual. E não consegui entrar no YouTube. Então eu espero que as amorinhas que estão lá esperando no YouTube venham pra cá. Porque não teve jeito de entrar. Às vezes a internet faz essas coisas com a gente. Lindo esmalte, gostou, Paty? Que bom, minha linda! Ah, já apaguei. Tá bom. A minha Mari tava aqui tentando me ajudar, mas não deu certo. Minhas amoras, quem tá no gravado... Mas depois eu subo no YouTube a gravação, tá tudo certo. Ai meu Deus, tô sem som. Me fala se vocês estão com som. Porque ontem a gente ficava muda de vez em quando. Mas vê aí, me falem, minha amora. Vocês estão me ouvindo? Edna, bom dia! Olha, Eugênio, não dá mesmo no YouTube. Pois é, não consegui entrar, minha amora. E olha só. Tava achando estranho o atraso. Quem tava no... Quem tá assistindo no gravado, dá cinco minutinhos aí, né? Adianta um pouquinho, cinco minutinhos, que a gente já vai começar. Tá bom? Tão me ouvindo? Tão ouvindo. Graças a Deus. Ai, que bom. Então tá tudo certo. A gente faz a live aqui no Facebook, no Instagram, não é? E depois a gente sobe pro YouTube. É assim, né, meus amoros? Às vezes as coisas não saem como a gente quer e tá tudo bem. A gente faz o que dá pra fazer. Bom dia, bom dia, bom dia, minhas lindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem tá assistindo no gravado, que eu também fico muito feliz. Quem tira um tempinho, né, do seu dia. Pra assistir, pra aprender. Espero que vocês tenham caderno e caneta, porque vai ter muito aprendizado. Quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender sobre o emagrecimento definitivo. De dentro pra fora. Fica aqui, tá bom? Que bom que vocês estão ouvindo. Ouço bem. Que frio em Canoinha, Santa Catarina, Simone. Pois é, hoje aqui de manhã, quando eu fui ali pra academia, mostrei pra vocês nos stories, né? Tava 9 graus. Tá friozinho. Vamos então pra gente já começar. Vamos compartilhar? Bora compartilhar a live, minhas amoras. Aqui no Facebook, aperta, tem um botãozinho aqui embaixo escrito compartilhar. Só isso. E aqui no Instagram, você aperta na flechinha. É tipo um aviãozinho aqui do lado, ó. Aperta pra você ver. Vai aparecer suas amigas. Aí você vai escolhendo várias amigas. Vai apertando no rostinho delas e coloca em enviar. Tá bom? Minhas amorinhas da turma 8, que bom ter vocês aqui. Inglaterra tá muito frio. Ai, imagina, minha amora. Ivani, não te largo já. Que bom, minhas amoras. Porque eu também não largo vocês, não. Tá? A gente tem live de segunda a quinta. Às sete e meia da manhã, sempre, sempre, sempre. Pra gente ficar bem juntinhas. Já compartilhei. Obrigada, minha amora. Então vamos começar? Olha só, minha primeira vez. Sou de São Luís do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Lu. Fica por aqui, viu? Aproveita depois. Dá uma passeada ali pelo feed. Que você vai ter muito conteúdo. As lives ficam sempre salvas. Você vai gostar muito. Eu te garanto. Tá bom? Já teve amorinha aqui que eu vi e perguntou quando que vai ter a turma 9. Minhas amoras, a gente não definiu ainda a data certinho. Semana que vem eu acredito que a gente tenha a data. Tá? Porque, meus amores, é uma decisão muito, muito séria. Assim, envolve muitas coisas, né? Mas, talvez, assim, bem provável que seja lá por agosto. Tá bom? Aí, quando eu definir a data certinho, eu vou avisar com bastante antecedência a vocês. Já compartilharam, então, a gente pode começar. Deixa eu tomar minha água. Ai, fiquei triste que eu não consegui entrar no YouTube, minhas amoras. Oh. Mas faz parte, né? Maria, minha amora, obrigada pelas suas estrelas no Facebook. Vamos falar sobre motivação, então? Quem aqui não tem motivação? Que falsagem é o que me falta é motivação. O que me falta é motivação porque... Ai, não tenho... Eu sei o que fazer, mas às vezes eu não tenho vontade, eu tenho preguiça, eu não tenho motivação. Quem aqui precisa de uma dose de motivação? Coloca eu, que eu quero ver. Tá bom? Oi, mamis. Vejo. Mãe, avisa pro pai que eu não consegui entrar no YouTube. Meus pais, assim, minha mãe assiste no Instagram, meu pai assiste no YouTube. Avisa ele, mãe, que eu não consegui entrar hoje. Ó, a Simone disse que falta... Canimo 47. Falou eu, Dária, Aline, Sônia, Cris... Quanto, amorinha. Então, vamos... Que bom. Então, você tá na live certa que você vai aprender sobre isso. Primeiro, a gente tem que entender, então, meus amores, o significado da palavra motivação, né? Que talvez você acha que é um sentimento que cai assim, né? Que como um passo de mágico, ele vem na sua vida e você fica com vontade de fazer tudo que precisa ser feito, né? E na verdade, não. Motivação significa motivo pra ação, né? É um motivo para agir. Esse é o significado. É motivo. Por exemplo, qual é o seu motivo de acordar todos os dias cedo e sair pra trabalhar? Por exemplo, se você sai pra trabalhar. Às vezes você tem que pegar três ônibus. Às vezes tá um dia frio pra caramba e chovendo ainda. Você tem que sair de guarda-chuva e ficar lá no frio. Depois fechar a sombrinha toda molhada, entrar no ônibus. Por que que você... Você acorda todo santo dia morrendo de vontade de fazer isso? Nem sempre, né? Mas por que que você faz? Todo dia, todo dia. Independente de como que tá a sua vontade, o clima, tudo. Você faz. Por quê? Porque você tem um motivo. Você tem um motivo. Você sabe por que você tem que fazer. O motivo de ir é muito mais forte do que o motivo de não ir. Você tem as contas pra pagar, fatura do cartão de crédito, aluguel, as coisas que você quer proporcionar pros seus filhos. Muitas vezes só tem, sim, amor ao trabalho, amor à sua missão. Mas às vezes não. Só que você tem os motivos, né? E por mais que você tenha, assim, o melhor emprego, o melhor trabalho do mundo. Ou o contrário. Mesmo que você tenha um trabalho que você não goste. Você não escolhe sair pra trabalhar só quando você tá super animada. É ou não é? Ah, eu acordei hoje. Deixa eu ver se eu tô com vontade de trabalhar. Ah, e hoje não. Hoje eu vou ficar dormindo. Então hoje eu não vou. Não. Você vai trabalhar independente. Às vezes num dia que você tá muito triste. Que você tá passando por problema. Que você tá desanimada. Às vezes naquele dia que o que você mais queria, você daria tudo pra ficar em casa, com a sua família. Embaixo do edredom assistindo filme. Né? Mesmo assim você sai pra trabalhar. Né? Mesmo que a motivação não tenha brotado como uma mágica. E por que isso? Porque você não pode esperar motivação pra agir, né? Como se fosse algo que simplesmente acontecesse. Não é assim. A motivação ela é construída. Porque ela é o motivo. É você encontrar o motivo. Né? E fazemos isso, né? Encontrando um motivo que seja muito maior do que o motivo de ficar em casa assistindo filme. Né? Existe essa motivação de ficar em casa. Ficar em casa assistindo filme. Mas você sabe, né? Eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque você entende os motivos. Né? Se você é... Se você não for, por exemplo, né? O que que vai acontecer? Você pode perder o seu emprego. Você pode ter consequências muito ruins. Você pode inclusive passar dificuldade financeira. Então esse motivo ele fala muito mais alto. Né? Só que isso assim, meus amores, tá muito... Muito lógico já na sua mente, né? Você nem precisa pensar sobre isso. Só que no emagrecimento, as pessoas não param pra pensar sobre isso. Né? Não chega uma cartinha... No financeiro, por exemplo, às vezes chega uma carta ali na sua casa. Uma carta, né? A fatura do cartão de crédito. Ou chega as coisas pra você pagar. Você tem os boletos. Você sabe, né? Os seus compromissos financeiros. Ou os seus sonhos que você precisa, né? Você vai ali guardar dinheiro pra ter. E no emagrecimento não chega uma cartinha falando assim... Ei! A sua última calça maior que você comprou já tá apertada. Cuidado! Né? Não tem. E pelo contrário. Os motivos de comer, eles falam muito mais alto. Né? Os motivos do prazer daquela comida tão gostosa. Naquele momento, berra na sua mente e você fala... Ai, eu quero comer. Ai, eu não quero fazer nada que eu tenho que fazer hoje pra emagrecer. Porque o motivo de comer é falar mais alto. Entende, minhas amoras? Só que o objetivo da motivação é promover mudança de comportamento. Mudança de comportamento, né? Por mais que seja um novo comportamento totalmente desafiador pra você... Porque tudo aquilo que é novo é desafiador, né? Exige aquela atenção, aquele cuidado, aquele esforço, né? Se você tiver um motivo muito profundo, você vai fazer. Tá fazendo sentido, minhas amoras? Que então a motivação não brota do nada. Ela precisa ser construída. Uma mãe que tá com um bebê recém-nascido, ela não acorda de madrugada pra dar mamar só quando ela tá morrendo de vontade. Ah, eu já não tô motivada pra dar mamar, não. Deixa ele chorar. Não! Ela faz independente se ela tá... Se ela não aguenta mais, se ela tá cansada, exausta. Se ela não consegue nem abrir o olho. Porque o motivo é tão grande, é tão grandioso, né? Que nem passa pela cabeça dela. Ai, não, hoje eu não tô afim. Por mais que ela realmente não esteja afim. Ela faz. Porque é o motivo para ação. Então, né? É promover mudança de comportamento. Uma mãe que dormia a noite inteira, uma mulher, né? Que dormia uma noite inteira, vira mãe e vai acordar umas três vezes na noite. Promove mudança de comportamento. Porque existe um motivo, né? Um estudante de medicina se dedica, minhas amoras, no mínimo uns dez anos da vida dele. Dez anos ali de dedicação antes de se tornar médico, né? Por quê? Porque tem um motivo que vai muito além de tudo o que ele vai ter que se privar. O motivo é maior, né? Ele sabe que vão ser dez anos muito desafiadores. Muito. Que ele vai ter que se privar de sair, de estar com os amigos, de estar com a família. Que ele vai ter que se privar do sono. E por que ele faz mesmo assim? Porque ele tem um motivo. E não porque ele acorda todos os dias morrendo de vontade de fazer um plantão de 24 horas. Né? Não porque ele acorda morrendo de vontade de esse ano não ir pra virada do ano com a família. Porque ele vai fazer plantão. Não, ele não acorda morrendo de vontade. Mas ele encontra um motivo que convence ele que tem que fazer o que tem que ser feito. Entende, minhas amoras? Então, repetindo. O objetivo da motivação é promover mudança de comportamento. E quando o motivo é tão incrível, quando você consegue encontrar um motivo, essa mudança de comportamento, ela acontece de um dia pro outro. Como eu dei o exemplo de uma mulher que começa a lamentar. Até ela ganhar o bebê, ela tava tendo uma vida X. Depois que ela ganhou, ela muda totalmente o comportamento dela. Totalmente. Né? De um dia pro outro. Por quê? Motivo. Motivo. Tão grande, tão importante, que os motivos do passado já não fazem mais diferença. E, minhas amoras, por isso que a gente tem que entender o processo dessa construção, da motivação, né? Pra que você tenha essa mudança. Combinado? E como todo processo, né? Como eu falei, quando é uma coisa assim tão grandiosa, como uma mulher, né? Que acabou de ganhar bebê, pronto. De um dia pro outro, ela mudou. Mas tem coisas na nossa vida que acontecem com realmente um passinho de cada vez pra você construir um motivo tão incrível, tão sólido, tão maravilhoso, que depois nada muda, né? Então, hoje a gente vai entender essa construção. Bia, não consegui entrar no YouTube hoje, Bia. Mas depois eu subo lá a gravação, tá? Então, minhas amoras, pra começar esse processo de mudança, você precisa identificar e acabar com qualquer comportamento sabotador, né? Aquele comportamento que tá sabotando a sua transformação. Que são comportamentos que já estão ali no piloto automático, né? Já viraram um hábito. Você vive repetindo aqueles comportamentos que, na verdade, te trazem consequências que você não quer, só que você nem parou pra pensar, né? E muitas vezes esses comportamentos sabotadores, minhas amoras, ele já virou um vício. Já se tornaram um vício, porque assim, o nosso comportamento também pode ser um vício. E aí esse comportamento, ele se torna um problema quando ele se torna o foco principal da vida de uma pessoa, né? Um comportamento que ela não consegue mudar e aquilo ali é o foco da vida dela. E ainda tá prejudicando física e emocionalmente essa pessoa. E muitas vezes até socialmente. Ou seja, você tem comportamentos que já estão no automático, mas estão prejudicando a sua vida, prejudicando o seu emocional, prejudicando a sua saúde, prejudicando até o seu convívio social. E aí você fala, Ai, mas me falta motivação pra mudar. Não, minha amor. Falta você entender, seguir esse passo a passo pra construir a motivação. Ela não vai aparecer. Você entender qual é a sua motivação e aí sim promover a mudança de comportamento. Vilma, eu já mudei, já se foram 14 quilos. Ó, minhas alunas aí maravilhosas. Ai, Vilma, que orgulho de você. Né, por exemplo, quem tem a compulsão alimentar. Todo foco, todo comportamento, tudo na vida dessa pessoa gira em torno da comida. Né, a Mora falou, o pior é o emocional. Minha Manoel, o pior é tudo. O emocional é tudo. Por isso que aqui nesse Instagram, vocês não vão me ouvir falar, Não pode comer isso. É, ó, aqui eu vou passar um cardápio pra você. Não, não adianta você ter um cardápio perfeito se você não cuidar, não tratar do seu emocional. Tudo é emocional. Por isso que a gente precisa fazer, né, uma limpeza emocional. Ter o controle emocional. E é exatamente isso que eu ensino. Tá bom? E voltando ali pra compulsão, né, como eu falei, tudo na vida da pessoa gira em torno da comida. Então é um comportamento, né, é um comportamento que já virou um vício. E será que é um comportamento bom ou ruim pra vida dessa pessoa? Será que traz consequências negativas ou positivas? Com certeza negativas, né, meus amores? Então a gente precisa promover uma mudança de comportamento. Então pra isso, hoje, eu vou falar pra vocês cinco passos bem práticos que vocês precisam anotar, tá bom? Cada passo pra construir essa motivação, tá? Esses cinco passos, ele foi criado pelo psicólogo James Prochaska. Então eu vou aqui, né, claro, repassar pra vocês, logicamente colocando também o meu entendimento, as minhas dicas, né, a minha visão também sobre esses cinco passos, tá? Então é muito importante, porque vocês vão aprender cada um desses passos, vocês vão entender em qual passo você está, porque são como estágios. Você vai no primeiro, aí depois você vai aprender como mudar pro segundo, pro terceiro, pro quarto e pro quinto, a fim de construir a sua motivação. E talvez tenha uma horinha que vai estar no primeiro, tenha uma horinha que já vai estar no quarto, tenha uma horinha que já vai estar no quinto, e é muito legal a gente entender onde a gente está nesse estágio, né, da construção da motivação, pra entender como que você faz pra passar pro próximo. E aí sim promover a mudança de comportamento em qualquer área da sua vida. Aqui a gente está falando de emagrecimento, mas é em qualquer área. Quantas coisas vocês querem fazer e às vezes ficam presas porque me falta motivação, porque hoje eu não estou afim. Só que minhas amores, a vida adulta é assim. A gente não faz só aquilo que a gente está afim. Na verdade, a maioria das coisas que a gente faz, a gente nem tem muita vontade, mas a gente faz porque a gente sabe que é importante e que a gente ama a consequência que aquilo vai trazer, né? Então muitas vezes você não tem que amar o que você tem que fazer, mas você tem que amar a consequência. E o contrário também é verdadeiro. Tem uma hora que fala, eu amo comer. Mas você ama a consequência que a comida em excesso tem trazido pra sua vida? Você ama a consequência? Você ama engordar cada dia mais? Você ama ter as suas roupas todas apertadas? Eu tenho certeza que não. E a consequência é o que fica. E é isso que a gente tem que amar. Eu preciso muito dessa mudança. Engordei muito depois da gravidez. Então vamos, vamos aprender os cinco passos. Já deu tempo de vocês pegarem caderninho e caneta. Tá bom? A gente vai aprender então cada um deles, né? Pra construir essa motivação, como eu falei, pra qualquer comportamento. Vamos lá então? Vamos pro primeiro? Sonhando em entrar em uma turma dessa. Maria, minha mora, não fica só no sonho, não. Já falei, vai ser mais ou menos lá por agosto. Vai trabalhando pra isso, juntando um dinheirinho pra isso, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Fica aqui na live. Cada vez que você aplicar tudo o que você estiver aprendendo e falar assim, não, hoje eu não vou pegar esse chocolate. É, mas é um real. Não importa, guarda esse um real. Ai, eu queria pedir uma pizza. Hum, quer saber? Tem comida aqui em casa. Tem comida saudável. Não vou pedir a pizza. Quanto que era o valor da pizza? Guarda numa caixinha. Você vai se surpreender com quanto que você vai guardar. Tá bom? Ontem até postei só um parênteses, minhas amoras. Ontem eu postei nos meus stories, eu acho que ainda tá. Não sei se saiu ainda. Acho que não saiu às 24 horas. De uma aluna que agora é da turma 8, que ela parou pra calcular tudo que ela gastava só no aplicativo de lanche. Aplicativo, né? De comida. Em oito meses, ela tinha gastado 3.800. Agora eu não lembro certinho. Eu só meio botei ali nos stories pra vocês. Em oito meses. E ela falou, isso que ali não tá incluso o que eu pedia pelo WhatsApp, que não era pelo aplicativo, e as compras do mercado e restaurante. Você tem noção, minhas amoras? É que a gente não para pra calcular. A gente não para pra calcular. É muito dinheiro que você tá buscando, né? Um aconchego na comida, um alívio na comida, né? Eu mereço. Ai, eu quero tanto comer. E isso, além de estar te engordando, prejudicando a sua saúde e tudo mais que você já sabe, é muito dinheiro. Né, Chu? A Chu falou verdade. Eu ouvi. Vou dar uma carinha assim. É muito dinheiro. Jogado no lixo. Meu Deus, Aline! Sou da turma... Ai, sou da turma 7. Ai, meu Deus, cadê? Ai, perdi. Já eliminei 10 quilos. Ai, meu Deus. Acho que é isso, mas passou rápido o comentário. Às vezes eu só vejo e passo, assim. Então vamos lá, minhas amoras? Vamos começar? Primeiro passo, tá? Ah, e o nome dos cinco passos. Se vocês já quiserem anotar, mas claro, a gente vai ver um a um, tá? Os cinco passos são pré-contemplação, contemplação, preparação, atitude e manutenção. Tá bom? Vamos ver cada um deles? Vamos para o primeiro passo? Pré-contemplação. Tá? Vamos entender esse primeiro passo, esse primeiro estágio da construção da motivação. Minhas amores, essa é a primeira fase, né? A primeira fase do processo de qualquer mudança na sua vida, né? Essa pré-contemplação. Nessa fase, o que que acontece? A pessoa, ela ainda não compreende. Ela ainda não entende que ela precisa mudar. Ela ainda não entendeu, né? Muitas vezes ela nem se deu conta ainda de que ela tá tendo comportamentos sabotadores, comportamentos que estão prejudicando a vida dela. Ela ainda não caiu aquela ficha, sabe? E por isso, nessa fase, existe muita relutância. Relutância da própria pessoa em querer continuar com esse comportamento. Ela quer continuar. Porque ela nega que exista qualquer tipo de vício. Ela não entende. Ela fala, mas eu não quero mudar. Eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo. Ela não caiu ainda a ficha. Ela precisa dessa mudança. E às vezes, as pessoas que estão próximas dessa pessoa, né? Às vezes, elas até falam. Olha, isso aqui tá errado. Olha o que que você tá fazendo da sua vida. Isso aqui tá te prejudicando. E a pessoa, ela não aceita. Ela não consegue ver isso. E quando a pessoa, ela tá nesse estágio, nessa primeira fase, nesse primeiro passo, né? Ela dificilmente pede ajuda pra mudar. Porque nem ela admite que ela precisa mudar, né? Então, por que que ela vai pedir ajuda, né? Mas, às vezes, o que que acontece? Às vezes, essa pessoa começa a se esforçar pra mudar. Porque a família tá enchendo o saco, sabe? Alguém da família pediu. As pessoas estão preocupadas. Ela fala, tá, 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 tá. E vou fazer. Vou fazer. Mas, enquanto a gente não identifica que aquilo é prejudicial pra gente, né? Quando a gente não identifica o porquê que tem que mudar, não tem como sustentar uma mudança, né? Mesmo que a mudança comece porque outra pessoa tá pedindo. Dificilmente essa pessoa vai conseguir sustentar isso. Porque pra ela não faz sentido. Ela tá deixando de fazer uma coisa que ela nem entende por quê. Por que que eu não posso mais fazer isso? Mas nesse estágio, minhas amoras, nessa primeira fase, nesse primeiro passo, tem um sintoma, né? Um sentimento que persegue muito essa pessoa. Que é a baixa autoestima. Esse é um sintoma clássico de quem tá nesse primeiro passo. Um baixa autoestima e ela não entende por quê. Quem acha que se encontra nesse estágio? Que nem sabe. Ai, mas eu tenho que mudar? Por que que eu tenho que mudar? Eu sei o que eu queria, mas por que que eu tenho que mudar o meu comportamento? De você não saber ainda o quanto é prejudicial. De você não entender ainda do quanto o seu comportamento está realmente arruinando a sua vida. Verdade? Aqueles falam sim, a Ju falou eu, a Ângela. É muito bom a gente entender, minhas amoras, que tá nesse primeiro passo. Sabe por quê? Porque tudo começa com o primeiro passo. Olha que coisa boa, né? Tudo começa com o primeiro passo. Então é muito importante você identificar, essa sou eu, né? E se essa é você, minha amora, não adianta eu vir aqui, eu apontar, eu falar que você tem que mudar. E por isso, por isso, por aquilo. Você só vai conseguir passar pro próximo passo se você conseguir entender, cair de fato a ficha, de quais as consequências negativas você vai ter se você continuar com esses comportamentos. O que vai ser da sua vida? Sabe as vezes que você já se arrependeu? De algumas coisas, ou de estar colhendo consequências que você fala, putz, meu Deus do céu, eu não queria estar vivendo isso. Só que depois você pensa, aí você já esquece, sabe? Eu falo, ah tá, eu tenho tempo pra mudar. E minhas amoras, e se você não tivesse mais o tempo pra mudar? Como seria carregar esse arrependimento? Como seria você imaginar a sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, e você colhendo consequências cada vez piores por conta desse comportamento? É isso que você tem que entender. Só que a ficha tem que cair mesmo. Não é só você, ah tá, não, é você realmente parar e pensar sobre isso. Como será a sua vida? Como serão as pessoas que você ama? Será que também seriam prejudicadas? As pessoas que te amam, será que sofreriam por conta disso? Você precisa realmente entender tudo de ruim que você pode ter. E também tudo de bom que você pode perder, né? Tudo de bom que você já tem na sua vida, você com certeza tem muitas coisas boas. Mas será que você pode perder essas coisas boas se você continuar com esse comportamento? É isso que você tem que entender. Eu li uma frase hoje, ai, eu nem sei onde é que eu vi isso, foi tão rápido, que falava assim, ó. Nossa, eu não lembro onde é que eu vi isso. E falava assim, talvez tenha sido no grupo das minhas alunas, porque elas compartilham coisas tão incríveis. Falavam assim, ó, os pais falam que dão a vida pelos seus filhos, né? Nossa, eu daria vida pelo meu filho. Muitos pais falam isso, né? Talvez você, que é mãe, com certeza, daria vida pelo seu filho. Tá bom. Mas você tá cuidando pra que você tenha vida com o seu filho? Você tá cuidando da sua saúde a ponto de que você tenha vida, qualidade de vida com os seus filhos? Ou a sua saúde tá cada vez indo mais pro fundo do poço? Que você pode ter uma consequência terrível, e aí você não tem como dar a sua vida pelo seu filho. Porque talvez ele vai ter que cuidar de você. Já parou pra pensar? Isso é forte, né, minhas amoras? Só que isso é motivação. Isso é motivo. Foi ali que mandou no grupo. Jé, a Lóris falou. Então eu sabia. Alguma aluna tinha que mandar no grupo. Lá da nossa turma 8. Sensacional. E esse motivo tem que ser forte. Tem que mexer com a gente. Tem que entender o que eu estou fazendo da minha vida. A gente teve uma aluna que eu entrevistei, né, da turma passada, Carol Porto, maravilhosa. Ela tem duas filhas. E ela tava num nível de obesidade. E ela falou, eu não quero deixar as minhas filhas sem mãe, como eu fiquei. Como eu fiquei sem mãe. Olha só, o meu filho fala isso pra mim. Então, meu amor, quem se encontra nesse primeiro estágio, nem sabendo, Ai, mas eu não preciso mudar. Ai, mas mudar pra quê? É isso que você tem que entender. Entender o motivo. O motivo muito forte. De você entender de uma vez por todas. Não, eu tenho que mudar. Não é porque a pessoa pediu, não é por causa de outro. Não, eu tenho que mudar. Eu entendi que eu tenho que mudar. Olha só, a minha filha briga comigo todo dia pra eu cuidar de mim. Mas não adianta, minha amor. Ela pode brigar com você. Quando não cair essa ficha e você encontrar os seus motivos, você não muda. Mas é possível. Então, para pra pensar. Uma médica já me falou isso e doeu muito. Foi profundo. Pois é. Porque é uma realidade. Só que você não tem que esperar isso acontecer pra você se arrepender e não ter mais o que fazer. A hora é agora. A hora da mudança é agora. Tá bom? Então, quem se encontra nesse estágio, pensa sobre isso. Como vai ser a sua vida se você não mudar? Se você continuar com esses comportamentos. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Pensa sobre isso. Tudo o que você pode ter de ruim, de consequência ruim. E tudo o que você tem de bom na sua vida hoje, o que você pode perder. Perder. Tá bom? Aí você vai estar pronta pra passar pro segundo passo. Vamos entender então o segundo passo? Segundo passo, minhas amoras. É o da contemplação. Contemplação é o segundo passo. É o segundo estágio, né? Então, nesse segundo passo, a pessoa começa já a enxergar, né? Ela já começa a enxergar a sua dificuldade. Só que ela ainda não tem forças pra começar a mudar. Faz parte. Olha como é interessante a gente entender cada passo, meus amores. Porque às vezes você fala assim, eu quero mudar, mas eu não tenho força. E aí você acha que você tá errada. Não! Isso faz parte do segundo passo. Errada você estaria? Aí você fala, então eu não vou fazer nada. Não, eu vou te ensinar como passar pro próximo. Mas faz parte desse segundo passo da contemplação. Você consegue enxergar a sua dificuldade, mas aí você ainda não tem forças pra mudar. Né? Então, essa pessoa ainda fica numa fase e que tem dias que ela quer mudar, e tem dias que ela não quer mudar. Porque ela ainda não tem forças, então ela não sabe direito o que ela quer. Sabe? Ela entende o problema, mas ela não consegue ainda sair dele. Ela fala, eu não tenho força, então eu não me esforço pra sair. Entende? Pelo contrário. Tem vezes, né? Que ela tenta defender, justificar os motivos pelos quais levaram ela ainda a ter esse comportamento. Ai, mas veja bem, eu tô fazendo isso porque é ainda aquilo, porque é isso, porque é assado, sabe? Ela fica se colocando no lado efeito. Né? Porque você tem o lado causa ou o lado efeito. O lado causa é quando você fala, eu tô fazendo isso porque eu, né? Você é a causa. Agora, o lado efeito é não, ah, aconteceu isso porque o fulano, porque a situação, porque... Entende? Você só é efeito das coisas. Né? Então, a pessoa ainda coloca a culpa em outra pessoa por estar nessa situação, por ainda estar fazendo aquilo que ela já entendeu que não deveria fazer mais. Ela ainda coloca a culpa em alguém, né? Em algum acontecimento do passado, talvez, ou uma situação presente. A gente sempre, sempre, sempre acha uma justificativa. Então, ela pode até começar a pensar nas possíveis mudanças, mas o medo, a insegurança são maiores ainda nessa etapa. Então, o sentimento mais presente de quem tá nesse passo é a dúvida. Sabe? Fica aquela dúvida, aquele sentimento de não saber. Ai, será que eu quero mudar? Ai, será que eu não quero? Ai, mas é tão difícil. Ai, mas e se eu não conseguir? É o medo e a dúvida. Então, quem se encontra nesse segundo passo? Quero saber. E é tão importante a gente ver isso, meus olhos. Como eu falei pra vocês, você tá sentindo tudo isso e você acha que você tá errada. Não, você tá no segundo passo. Você só tem que saber como, né? O que fazer pra passar pro terceiro passo. Mas todos esses sentimentos fazem parte da construção da sua motivação. Então, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Errado é você entender que tá nessa fase. Você ouvir tudo o que você precisa fazer. Não, mas eu não vou fazer. Aí é a sua decisão. Né? Ó, essa sou eu. A Tereza também. É a sua. A Graça. Né? E tem a Amorinha que tá botando eu com carinha triste. Não é pra ficar triste, minha Amora. Você já andou pro segundo passo. E agora você vai aprender a andar pro terceiro, depois pro quarto, depois pro quinto. O importante é você estar em movimento. O importante é que você tá aqui aprendendo. Você estaria nessa fase sem saber, se lamentando e nem saberia como mudar. Mas não, você tá aqui. Então você precisa ficar feliz. Nossa! Então eu não tô errada. Eu estou no segundo passo da construção da motivação. E agora eu vou entender o que eu tenho que fazer pra passar pro próximo. Simples assim. Tá bom? Vamos parar de colocar as carinhas tristes, minhas Amoras. A gente tem que ver com outro olhar. A gente tem que ver com o olhar. Eu estou aprendendo algo diferente. Eu vou fazer algo diferente a partir de agora. E eu vou me colocar no lado causa. E não mais no lado efeito. Eu vou fazer. Tá bom? E ó, vamos aproveitar. Meu Deus, como temos Amoras ao vivo. Vamos compartilhar. Quem chegou depois do momento em que eu pedi pra compartilhar, minhas Amoras? Aqui no Facebook, minhas lindas, tem um botão escrito compartilhar. Aperta, por favor. Aqui no Instagram tem uma flechinha, ó. Um aviãozinho aqui do lado. Aperta aqui, minha Amora. Você vai ver. Vai aparecer todas as suas amigas. Aí você vai escolhendo várias amigas. Vai apertando no rostinho delas e coloca enviar. Combinado? E como essa live vai a gravação pro YouTube depois, né? Quem tá assistindo no YouTube, no gravado... Deixa eu aproveitar, né, meus Amoras? Quem tá assistindo no YouTube, aperta aqui embaixo na flechinha e coloca compartilhar. E aí você compartilha no WhatsApp das suas amigas. Tá bom? Cláudio, nada disso! A Cláudio falou, tô sofrendo de ansiedade pra turma 9. Instalar o meu chip de magro, minha Amora. Respira. Nada de ansiedade. Muda esse padrão de fala. Ela fala assim, ó... Eu estou me preparando pra turma 9. E até lá, todo dia eu vou dar um passinho mais perto do meu objetivo. Até lá, você vai estar melhor do que você tá hoje. Combinado? É assim que você tem que falar. Compartilhei, compartilhei, compartilhei. Ai, vocês são muito maravilhosas. Então, quem tá nessa fase, o que você precisa fazer? Claro, né? Pra passar pro terceiro passo. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pra passar pro terceiro passo, minhas Amoras. Você precisa tomar uma decisão. Tem hora na nossa vida que a gente tem que falar assim, né? Agora é decisão. Decisão. E qual é a decisão, Jé? De como você quer o seu futuro. De qual consequência você quer ter. Agora é decisão. Porque o primeiro passo, você nem sabia ainda que precisava mudar, né? Então, você precisava construir todo esse entendimento. Qual a consequência eu vou ter. Agora você já sabe. Esse segundo passo, você já sabe. Então, agora é a decisão. Qual futuro você quer ter pra sua vida? Você quer chegar lá no final da sua vida com arrependimento? Ou com o sentimento de dever cumprido? Agora é decisão. Né? É forte. Não tem momento na nossa vida que a gente tem que decidir? Que tem duas opções ali, ó. Que, nossa, você olha e fala. O que que eu vou escolher? Você tem que decidir. Você sabe quando você decide por uma, você abre mão de outra. Né? Mas aí, qual a sua decisão? Mas agora pensando no seu futuro. Lá na frente. Nas consequências da sua vida. É decisão. E aí você decide passar pro terceiro passo. Que é a preparação. Prepara. Vamos dar uma de Anitta aí. Vamos pra preparação. Ai, ai, ai. Teve uma hora que falou. É, tomar decisão é coisa de gente grande. Né, minhas amoras? É coisa de gente grande. Quando a gente é criança, é tão bom que a gente não decide nada, né? Ah, todo mundo decide as coisas pela gente. Mas a gente não achava bom, não. A gente ficava até braba, né? Porque não podia decidir. Agora a gente pode. Agora a gente pode e a gente deve. Então, minha amoras, para de só ficar sendo levada pela consequência. Sabe? Não, é decisão. Decisão. Tá bom? E aí o terceiro passo é a preparação. Nesse passo, como o próprio nome sugere, né? A pessoa já começa a perceber algumas opções, né? Que vão ajudar nesse processo de mudança. Ela se prepara pra começar as ações que gerem futuramente a transformação completa. O sonho realizado, ela consegue entender pra eu construir, né? Pra eu chegar lá onde eu quero. É uma construção. É uma preparação diária. Preparação das ações. Das ações, né? Nessa fase, a pessoa, ela tá comprometida com a sua mudança. Ela já entendeu. Ela já decidiu o futuro dela. Então, ela tá comprometida. Ela já começa a ter escolhas diferentes do comportamento antigo. Mas ainda são poucas, né? Porque um comportamento que era um hábito, que era um vício, minhas amoras, é muito normal continuar com ele por um tempo. Só que aí você já vai começando a colocar os novos comportamentos. Os comportamentos corretos. Os comportamentos que te levem à mudança que você decidiu. Então, aqui que começa. E aí você tem que ter esse olhar de entendimento também, minha mora, de que você ainda vai errar. Você ainda vai ter comportamentos que você tinha antigos. Mas o mais importante é você também ter comportamentos corretos. Os comportamentos que te levem naquela decisão que você escolheu do seu futuro. E aí, daqui a pouco, de tanto, fazer esses novos comportamentos. Esses novos vão virar um hábito. E aí o antigo some, mas é um passinho de cada vez. As pessoas, elas decidem mudar e acham que tem que ser perfeito. Que não pode errar. Que Deus me livre de fazer alguma coisa que eu fazia antes. Mas, minha mora, era um hábito. Era um vício. Então, não é assim de um dia pro outro. E você tem que ter esse acolhimento com você mesma. E entender é um passinho de cada vez. E eu estou no processo. Eu estou caminhando. O importante é continuar olhando lá pro seu foco. Pra aquela decisão que você tomou do seu futuro. E continuar. E continuar. Olhando lá pro foco. Sem olhar pra trás. Sem pensar. Ah, eu estou pensando em voltar. O que você ganha se você voltar? O que vai conseguir? Toda aquela consequência que você viu que você não queria mais. É isso que você quer? Claro que não. Mas é essa consciência. Esse autocuidado. Amorinhas do Face. Valdete. Obrigada pelas estrelas. Valkyria. Estrelas são coisa só do Facebook. Tá? Minhas amoras. Muito obrigada. Minhas lindas. Gisele. Perdão se eu deixei alguma passar. Tá bom? Um beijo pra vocês. Ó, antes feito do que perfeito. Exatamente, minha amora. Eu gosto muito dessa frase, né? O feito é melhor do que o perfeito. As pessoas querem buscar a perfeição. Mas nessa fase, minha amora, você ainda vai ter comportamentos que você tinha antes. Tá bom? E o sentimento, então? O sentimento que fica nessa fase. A gente já falou o sentimento de cada uma, né? Nesse passo já é um sentimento de confiança. Né? Você consegue entender. Não, eu tô fazendo. Né? Só que quando ainda derrapa, tem pessoas que já ficam com aquele sentimento de derrota. E não pode. É isso que você tem que cuidar. Nessa fase, você precisa estar atenta. Quem acha que tá nessa fase? Tem que estar atenta. E entender. Eu ainda vou ter comportamentos... Aqueles comportamentos errados, né? Errados. Por quê? Porque estava te trazendo consequência que você não queria. É isso, né? Eu ainda vou ter. Mas isso não significa uma derrota. Isso significa que era um vício. E eu estou mudando. Mas eu estou já tendo comportamentos corretos também. Tá bom? Então, tem várias amores que se identificam. Né? A Rose. Tinha... Ó, ali. Que bom. Tati. Ó, várias amores falando. Estou nessa fase. Que bom. Então, pra passar pro próximo passo, você precisa ter um planejamento. Agora é a hora do planejamento. Das suas novas atitudes. Dos novos comportamentos. São metas de ações, minhas amoras. Metas de mudanças. Tem pessoas que colocam a meta assim, ó. Meta. Emagrecimento. Por exemplo. A minha meta é emagrecer dois quilos por mês. Por exemplo. Tá bom. Essa é a minha meta. Não. Isso não é meta, minhas amores. A meta é de comportamento. Claro. Você tem que estipular isso. Tá bom. Agora, não para por aí. O que que eu tenho que fazer para conquistar essa meta? Atingir essa meta? Então, a meta mais importante, o planejamento mais importante, é o planejamento das suas ações. É você já entender. Esse final de semana, eu sei que tem um almoço na minha sogra. Eu vou planejar o meu comportamento. Como é que eu vou me comportar lá? O que que eu quero fazer? Qual é o comportamento que vai me levar para mais perto do meu objetivo? Então, é você planejar as suas ações. Entende? Porque pequenas ações, minhas amoras, constroem a sua grande mudança. A sua grande transformação. São pequenas metas. Metas. Pequenas metas de comportamento. E pequena meta é assim, minha amoras. Se você tomava um copo de água por dia, agora a sua meta de comportamento vai ser tomar dois copos de água por dia. Meta de comportamento. Conseguiu cumprir uma semana bonitinho? Agora, três copos de água por dia. Se você comia quatro pães no dia, agora a sua meta de comportamento são comer dois pães por dia. Então, não é simplesmente eu quero fazer isso e seja o que Deus quiser. Não. Planejamento de comportamento. Você já sabe o que você vai ter na semana. Você já sabe o que costuma te tirar o foco. Pensa já sobre isso. Planeje como que eu vou me comportar. Como que eu quero me sentir depois. Quantas vezes eu fui no almoço da sogra, comi até não aguentar mais. Depois eu comia sobremesa. Depois já tinha o café da tarde. Depois eu chegava em casa chorando. Eu não quero mais isso. Então, defina qual vai ser o meu comportamento, então, nesse dia específico, na casa da minha sogra. As pessoas, minhas amoras, não param pra pensar. Só vão, ah, lá eu vejo. Ah, não. Não pode ser assim. Se você tem um objetivo de vida, você tem que entender o que eu tenho que fazer pra cumprir esse objetivo de vida. Olha só, já estou conseguindo tomar dois litros de água. Parabéns, minha amora. A Cláudia, assistindo você, meio litro de água, que arrasou. Aparecida, obrigada, minha amora, pelas suas estrelas. Beijo. Ai, mamãe Lázara. Esse programa mudou a vida, a minha vida e das minhas três filhas. Muita gratidão. A mamãe Lázara não é a minha mamãe, né? Porque a minha mãe fica com ciúme, tá? A mamãe Lázara, quando eu falo. Mas ela é a mamãe do nosso programa, porque três filhas delas, né, minha linda? Participaram do programa Pense Leve. Mamãe Lázara eliminou o quê? 16 quilos? Com 60 e poucos anos? E aí a gente chama ela de mamãe Lázara. Linda, maravilhosa. Um beijo pra você. Minha primeira vez aqui. Espero que esteja gostando, minha amora. Então, né, quem se identificou, né, quem se encontra no terceiro passo, agora é a hora do planejamento. Das suas ações. Tá bom? E isso é muito importante, minha amora. Não deixa a vida te levar. É você que pega o leme ali, ó, do barco da sua vida. Pra onde você quer ir? Não deixa você ali no barco sendo só levada pela tempestade. Não. Segura ali e vai pra onde você quer ir. Qual é a direção que você está indo na sua vida? E pra isso você precisa planejar as suas ações. Tá bom? Planejamento. Então, vamos pro quarto passo. O quarto passo é o da atitude. Da atitude. Esse é o estágio em que a pessoa passa a ter atitudes, passa a ter ações que favorecem cada dia mais a sua transformação. Agora de forma muito mais efetiva. Agora na maior parte do tempo. Quase que o tempo todo. Lembra na fase anterior que eu falei? De vez em quando ainda vai ter. Às vezes até a maioria ainda aquele hábito, né, antigo. Agora não. Teve o planejamento, agora é hora da atitude. Então, cada dia mais as atitudes estão mais voltadas pro seu resultado. Você já tá muito mais presente das suas ações, né. Mas essa também é a fase em que a pessoa tem que lidar também com medos, com incertezas, né. Lutar contra a sua própria vontade. Porque os pensamentos sabotadores ainda vão poder agir. Por quê? Porque você já começa a ver mudança. Você já começa a ver melhoras. E aí vem na sua mente. Ah, mas tudo bem então hoje comer isso. Ai, tudo bem aqui. Tudo bem abrir uma exceção aqui. Ai, a exceção passa a ser três vezes na semana. Você já começa a colher consequências boas. E aí você começa às vezes a... Ah, tá tranquilo. Né. Então, aqui é perigoso. Porque se você tinha um comportamento que era um hábito na sua vida e você tá perdendo ele. Mas pra você construir de novo aquele errado, é rapidinho. É abrir mão daqui, abrir mão dali, né. Então, essa fase pode ser desafiadora, né. Só que aqui a pessoa, ela não tem dúvida de que resultado compensa. Ela já entendeu que o resultado vale a pena, né. Ela não tem dúvida nenhuma que tá sendo muito melhor essas consequências do que a antiga, né. Ela não tem dúvida que as consequências elas valem qualquer comportamento, qualquer atitude. Só que ela tem que estar presente pra isso. Se eu tô amando a consequência que eu estou colhendo, se eu voltar a ter os comportamentos que eu tinha antes, eu vou perder essa consequência. Só que a mente, ela é sutil. Os pensamentos sabotadores, né, eles ficam ali, ó, querendo te convencer. Quem é nova por aqui, a gente vai falar muito mais sobre sabotador, fica tranquila. Só que sabotador é uma vozinha que vem na sua mente, querendo te convencer, você fazer uma coisa que depois você se arrepende. E é tão aos pouquinhos. Por isso que eu preciso estar atenta nesse momento. Se eu não quero mais as consequências que eu tinha antes, eu não quero também voltar a ter aqueles comportamentos. Porque é só hoje, é só um pedacinho, agora tudo bem. É muito aos pouquinhos e daqui a pouco vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá? Então tem que estar atenta. Atenta nesse momento. E o sentimento que mais predomina nessa fase é a certeza de que tá no caminho certo, né? A certeza de que a consequência e o resultado final já tá tendo resultado, mas aquele completo é só uma questão de tempo. Por isso que nesse momento a atenção tem que redobrar. Redobrar. É igual numa viagem, minhas amores. No início de uma viagem, às vezes é uma viagem de seis horas de carro. E você começa a viagem, você tá animada. Nossa, você tá pensando como é que vai ser. Tá animada. Mas vai passando o tempo, você vai cansando. Você vai cansando, né? Só que é no final da viagem que a atenção tem que estar redobrada. Porque se você cochilar, se você perder o foco, pode acontecer um acidente ali no meio, né? Então a atenção tem que redobrar. Lembrar porque que você começou. Lembrar porque você decidiu começar essa jornada. Lembrar, principalmente, a consequência final. O final que você quer. Tá? E ó, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó. O seu pequeno sucesso, ele não pode ser inimigo do seu grande sucesso. Cuidado com o seu pequeno sucesso. Porque o pequeno sucesso, ele pode roubar o seu grande sucesso. Tem pessoas que, ah, já tá bom assim, né? Só que ela esquece que, não, não é isso que eu queria. Eu queria muito mais. Só que aí você, ah, mas tudo bem, já tá bom. Agora, não deixe o seu pequeno sucesso roubar o seu grande sucesso. Não deixe o seu pequeno sonho roubar o seu grande sonho. Porque daí, às vezes, vai passar um tempo e você ainda vai continuar frustrada. Porque, na verdade, não era isso que você queria. Só que você deu ouvidos a um sabotador, tá bom assim, né? Mas eu consegui ir numa viagem e aí você parar no meio do caminho porque achou ali um camping. Aí você vai acampar. Tá, é legal. Só que não era isso que você queria. Não era esse o objetivo final da viagem. E aí você se acomoda. É isso mesmo, nossa. Tem a Mora falando. Então, atenção redobrada nesse momento. Porque agora você tá quase lá. Aí você tem que entender, caramba, valeu a pena. E eu não quero voltar. E eu quero conquistar. Eu quero conquistar aquele lá, o meu grande sucesso. Tá bom? Quem acha que já se encontra nessa fase? Enquanto eu tava explicando, eu vi que várias amorinhas escreveram eu, 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 eu. Mas aí não deu tempo de eu falar, né? Ó, quero muito, quero mais. Porque durante muitos anos me acomodei. Isso mesmo, minha Mora. E às vezes se acomodou e aí ficava frustrada. Porque tava ali satisfeita com o pequeno sucesso. Só que ele não trazia realização. Porque não era o que queria de verdade. Ó, várias amorinhas colocando. Eu, a Sarah, a Shirley, a Flávia, a Fátima, a Mi. Então, pra que você possa, né, passar pro quinto e último passo. Você precisa reforçar, pra você mesma, todos os dias. O motivo que te fez começar. Porque a gente esquece, minhas amoras. Sabe ali, lá no primeiro passo, que você tem que entender qual é a consequência. Que você tem que entender qual é a dor que você tem. Tudo que você vai perder se você não mudar. Aquela parte ali que a gente falou, nossa, que forte, né? Só que depois que a gente começa a se distanciar dessa dor. Começa a colher as consequências boas. A mente esquece daquele sofrimento, né? Nossa, muitas pessoas que estão acima do peso. Às vezes não conseguem, por exemplo, calçar um sapato, né? E cada dia que precisa pedir pro marido, ou que precisa pedir pro filho, é uma dor tão grande. Um sofrimento tão grande. E aí começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Daqui a pouco vai lá, tá calçando o sapato sozinha. E nas primeiras vezes é uma emoção, né? A primeira vez, nossa, eu estou calçando o meu sapato. Só que depois isso começa a ser tão normal, que esquece. Esquece que um dia, aquela atitude ali já foi impossível. E isso era muito doloroso. Esquece. E a gente não pode esquecer o motivo que nos fez começar. Isso tem que estar constantemente na nossa mente. Porque é pra lá que eu não quero voltar. Esse foi o meu motivo. Eu estou conquistando tudo isso, mas eu tenho que lembrar que eu não quero voltar pra lá. Porque senão aqueles pensamentinhos sabotadores, essa hoje, essa um pedacinho, é tão sutil que aos pouquinhos vai voltando. Porque você não engordou. 10 quilos de um dia pro outro, 20 quilos, 50, 70 quilos, não importa o tanto. Não foi de um dia pro outro. A Vilma, eu não conseguia cruzar as pernas. Agora consegue, né minha mora? Então cada dia que você cruzar as pernas, sinta esse prazer. Lembra? Eu não conseguia fazer isso, que é tão simples. E agora eu faço com facilidade. Isso tem que ser constantemente reforçado. Tá bom? Então continuar lembrando e reforçando tudo de incrível que você já tá vivendo. Que hoje parece ser tão simples, mas há um tempo atrás talvez você não conseguia. E isso era triste demais. Isso era frustrante demais. Né? Olha só, minhas arritmias pararam. Pensa, minhas amoras. Pensa. Que incrível. E você tem que reforçar isso. Só que esse exemplo foi muito bom, minha mora. Porque é algo... Por exemplo, quando a gente tá com uma dor de garganta. Nossa, horrível. Você engole a saliva, parece que tá passando assim, ó... Espinhos pela sua garganta, né? É horrível, é horrível. Você fica ali constantemente. Depois que passa, engolir a saliva é a coisa mais normal do mundo. Você nem lembra mais. A gente se acostuma tanto, né? E você não agradece. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Eu tô bem. Eu tenho saúde. Eu não tenho dor na minha garganta. Porque aquilo... Você já esqueceu. Você já esqueceu. E a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Né? Então, continuar lembrando, reforçando tudo de incrível que você tá tendo. E o que você ainda vai ter. Porque ainda falta um pouco. Então, o seu pequeno sucesso não pode roubar o seu grande sucesso. Então, é reforçar, lembrar. Não, mas ó, ainda tem mais. Tá maravilhoso? Mas ainda tem mais. E eu quero... Eu mereço o completo. Né? E por que que, então, vale a pena continuar na jornada e atenta à jornada? E você não pode esquecer nenhum dia sequer tudo de ruim que você deixou pra trás. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Pra onde eu não quero voltar. Pra onde eu não quero voltar. O tempo todo. O tempo todo. Tá bom? Aí, você vai tá pronta, né? Todo dia fazendo isso. Você vai, né? Depois desses quatro passos. Desses quatro estágios. Você finalmente chega no estágio da manutenção. Da manutenção. Aqui você tem certeza que todas as suas ações geraram resultados. E como valeu a pena. Você tá vivendo o seu grande sucesso. E aí você vê que valeu muito a pena. E aí você continua, claro, tendo novos... Os novos comportamentos, né? Só que de uma forma natural. Aquilo já virou um hábito. Né? Por isso que tem pessoas, né? Que fazem dieta louca. Emagrecem. Nem se preocupam com essa construção da motivação. Vocês perceberam que é uma construção séria, sólida. Né? Um embasamento. Mas não. Não se preocupam só. Quer emagrecer, 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 emagrecer. Você faz uma dieta louca. Né? Fica contando os dias pra acabar a dieta. Emagrece, acaba a dieta. Volta a vida normal. Engorda tudo de novo. Não, meus amores. É mudança de vida. Mudança de vida. Né? A mesma coisa assim. Nossa, eu quero juntar 100 reais por mês. Porque todo ano eu quero juntar 1.200 reais. Aí o primeiro ano você consegue. Aí você fala. Ai, mas agora eu não quero mais ficar economizando 100 reais. Mas eu quero continuar juntando 1.200 reais todo mês. Não dá. Você só consegue ter os mesmos resultados se você continuar com o comportamento correto. Não adianta você fazer tudo isso. Aí chega lá no final. Agora quer saber? Ah, agora eu mereço. Eu vou é torrar esses 1.200 reais. Aí você fica sem o dinheiro. Queria continuar juntando. Só que não junta mais 100 por mês. Então se você tem um comportamento que está te trazendo resultado positivo, você sabe que pra manter esse resultado você tem que manter o seu comportamento. Por isso que não é a base de loucura. Não é a base de sofrimento. Não é a base de restrição. Porque você não vai viver assim o resto da vida. Você vai tomar remédio pra emagrecer o resto da vida? Você vai ficar substituindo refeição por shake o resto da vida? Eu espero que não, minha amora, que daí você detona a sua saúde. Nem pode. Então é isso que você tem que entender. A sua mudança tem que ser com comportamentos que você vai sustentar pro resto da vida. Por isso que é um passinho de cada vez. E aí logicamente, né? Isso alinhado ao emagrecimento da mente. Hoje a gente está falando de motivação. Mas é isso que eu ensino, né? Emagrecer a mente. Você entende que você não quer mais ter aqueles comportamentos de que você tinha antes. Mas é um passinho de cada vez. Então nessa fase da manutenção, esses comportamentos já viraram um hábito. E você entende que você está vivendo o seu grande sucesso. E que isso é maravilhoso. Que vale a pena. Selma, é tão bom olhar no espelho e voltar a se ver. Que lindo, minha amora. Sua transformação tá maravilhosa. Maravilhosa. E o sentimento, minhas amoras, mais presente nessa fase, nesse passo, né? É a autoconfiança e a autoestima lá nas nuvens. Lembra o primeiro passo, né? Era baixa autoestima. E aqui não. É autoconfiança. É autoestima. E isso é tão maravilhosa. A Carol, me sinto totalmente dependente do alimento. E estou em um estágio gravíssimo. Nem água estou bebendo mais. Minha amora, quando a gente se encontra assim, nesse fundo do poço. Você fica pensando em tudo, tudo, tudo que você tem que mudar e é tão grande que aí você não faz nada. Você não faz nem o pequeno passinho. A pequena mudança. Esquece o todo, minha amora. Pensa assim, ó. Hoje, hoje, o que você vai fazer de diferente? Que você vai estar um passinho mais perto do que você quer. É hoje. E se nem água você está bebendo, minha amora, olha só. Pega agora um copo de água e bebe junto comigo. Faz isso agora. Agora. Tá? Isso é uma decisão. Não é difícil. É uma decisão. Vai lá, enche o seu copo de água e bebe agora junto comigo. Vamos lá? Fez? Olha só. Você já fez algo maravilhoso por você hoje. Olha que lindo. É um passinho de cada vez, minha amora. Não pensa no todo. Calma. Você não chegou nesse estágio de um dia para o outro. Também foi um passinho de cada vez. Mas um passinho para trás, sabe? Mas está tudo bem. Agora você vai encontrar o caminho. Eu vou estar aqui para te ajudar. Só que você tem que lembrar. Hoje, o que eu vou fazer hoje por mim? É uma coisinha só. E minha amora, olha, eu fiz. Não é você. Todas as pessoas, né? Eu falo do chip de gordo e chip de magro. Quem é nova por aqui é só uma forma de falar. E vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Mas é uma mentalidade que te faz comer. Ou uma mentalidade que te faz ter os comportamentos corretos. Eu já tive o chip de gordo. Então, minha amora, eu também já fui dependente da comida. Então, não é só você. É todo mundo. Todo mundo que ainda não aprendeu a instalar o chip de magro. Então, não é só você. Que bom que você está aqui. O importante é você não desistir. Tá bom? Então, para a gente finalizar, minhas amoras. Para manter, né? Para se manter nesse quinto passo. Né? Esse quinto passo. E você que ainda viu que está no primeiro, não tem problema. Você já vai saber o que vai ter que fazer para o próximo. E para o próximo. Para o próximo. E isso é maravilhoso. Né? Então, já vai anotando aí. Porque você vai chegar nesse quinto passo. Tá bom? E quem já está, né? Você precisa realmente... Lembra que eu falei? Atenção. Atenção. Prevenir as possíveis recaídas. Você tem que lembrar do comportamento sabotador. Aquele comportamento antigo e ruim. Ele não nasceu de um dia para o outro na sua vida. Ele foi surgindo aos pouquinhos. E se você não estiver atenta e prevenindo, né? Que isso possa acontecer. Você pode, aos poucos, retornando àquele comportamento. E sabe por quê, minhas amoras? Porque a nossa vida... Cada dia a gente também está num estágio diferente da nossa vida. Cada dia. Então, a gente, às vezes, se encontra em novos desafios que a gente nunca se encontrou. Então, são coisas diferentes que acontecem na nossa vida que, às vezes, a gente não estava preparada para passar por aquilo. Só que a gente tem que entender. Estou passando por uma coisa diferente? Opa, peraí. Quais são os comportamentos que eu não posso ter em relação à comida? Em relação aos meus sentimentos com a comida? Porque os problemas estão aí, minhas lindas. Infelizmente, a gente não tem como não ter problemas. E coisas novas vão surgir. Por isso que a gente precisa estar atentas. É atenta. Onde eu estou, onde eu cheguei e aonde eu não... Da onde eu não quero sair. E lembrar. Aqueles comportamentos, eles vieram de passinho em passinho. De pouquinho em pouquinho. Então, eu vou estar atenta. Eu vou estar atenta. Tá bom? Então, e ainda mais é só no início da manutenção, né? Você acabou de ter a sua mudança. Então, no início dessa manutenção, pode acontecer. Só que aí você tem que estar atenta, né? Você tem que entender. Opa, peraí. Aconteceu aqui uma recaída? Tá bom. Eu vou aprender com ela. Porque eu não preveni isso. Aconteceu uma coisa diferente. Eu não preveni. Eu não estava presente. Eu não estava atenta. Então, agora eu já entendi. Olha só. Preciso estar mais atenta. Vou arrumar aqui. Vou consertar. Vou aprender com o erro. E da próxima vez, eu já sei que isso aqui, ó. Isso aqui não é legal. Não quero mais. Então, esse início da manutenção é normal. Só que depois, com mais treino. Cada vez mais treino, né? Treino do quê? Da sua mente, minha amora. Do seu comportamento. De você entender que aquilo ali está maravilhoso para a sua vida. Cada vez mais vai estar no automático. Cada vez mais vai ser fácil, né? Mas aqui você aprende uma coisa nova. Que é o que eu mais amo, né? Você aprende que um erro não é o fim de nada. Um erro não é o fim de nada. Você tem que sempre, imediatamente, aprender com o seu erro. Entender o que te fez errar, o que te fez cair. Analisar se valeu a pena, né? Se valeu a pena aquele comportamento. Ou se você chegou a ter uma consequência ruim física ou emocionalmente. Se a recaída te deixou triste ou feliz. Então, cada vez que você aprende com o seu erro, vai ficando muito mais difícil você cometer o mesmo erro de novo. Nessa fase. Nesse quinto passo. Tá bom? E agora, né? Depois de você ter aprendido todos os passos da motivação e quem chegou agora, fica tranquila, minha amor. A live vai ficar salva. Aí você assiste o início. Tá bom? Vale a pena. Então, depois de você ter aprendido, né? Vocês entenderam que a motivação não surge do nada. Não é uma coisa que você tem que ficar ali sentada e esperando ela aparecer. Ela não vai aparecer, minha amor. Só que você vai construir ela. Você vai construir, né? E quando você constrói assim, com uma base sólida, minha amor, depois, ninguém mais tira ela de você. Isso que é maravilhoso. Ninguém tira mais ela de você. Combinado? Gostaram da live? Gostaram, minhas amoras? Ai, que bom. Tô vendo vocês aqui. Eu amei estar com vocês. Lindona, já comecei a mudar assistindo você. Maravilhosa. Amanhã, quarta-feira, temos live. Quinta-feira temos live. Então, temos live de segunda a quinta, às sete e meia da manhã. Olha só. Eu ia falar da frase da live, mas sabe o que eu quero, na verdade? Eu quero saber qual fase cada uma de vocês se encontra, tá? E aí, como que eu vou saber isso? Porque eu quero saber, eu quero conhecer vocês, eu quero saber qual é a fase que você se encontra, tá? Então, quando a live for lá pro feed, você vai esperar só 30 segundinhos quando eu der tchau, só o tempo de salvar ele no feed, tá? Aí você vai comentar. Se você tá no primeiro passo, que é a pré-contemplação. No segundo, se é a contemplação. Se você tá no terceiro, que é a preparação. Se você tá no quarto, que é a atitude. Ou se você tá no quinto, que é a manutenção. Então, é isso que eu quero saber. Que eu quero conhecer vocês, tá bom? Então, quando a live terminar, você vai lá nos comentários e escreve. Tô na primeira fase, tô na segunda, né? No primeiro passo, segundo passo. Ou escreve o nome, o que você preferir. Porque eu quero saber, tá bom? Então, quem lá comentar, eu vou deixar um coraçãozinho com o selo Amora. Porque eu só vi, é só um selinho Amora pra saber que vocês estão comprometidas, tá bom? E se você comentar em que fase você está e marcar suas amigas, marca três amigas e fala, vale a pena assistir. Aí você ganha selo Amora Plus, tá bom? É só uma brincadeirinha nossa de todos os dias, né? O seu comprometimento comigo. Porque o meu comprometimento é estar aqui com você todos os dias de segunda, quinta e sete e meia da manhã, tá bom? Vamos fazer o nosso print? Print. Hoje só no Instagram e no Face, né? Hoje não tem YouTube. Então, vamos lá? Preparem o print. Um, dois, três e... X! Foi? Print bem lindo? Então tá, se você gostou dessa live, posta esse print nos seus stories e me marca, tá bom? Eu amo ver, eu fico muito feliz. Obrigada pela presença de vocês. Bora colocar em prática tudo o que vocês aprenderam para ir passando para os próximos níveis, para os próximos passos e construir essa motivação. Combinado, minhas lindas? E a live de amanhã é muito especial, eu já vou falar de sete hábitos que te emagrecem. Sete hábitos que vocês vão aprender a construir, que vai ajudar muito no emagrecimento de vocês, tá bom? Então amanhã, sete e meia da manhã, eu espero todas vocês. Bora agora lá no feed, lá nos comentários, que eu quero saber qual é o passo que você se encontra da motivação, tá bom? Beijo, minhas lindas, até amanhã.